Olá pessoal, vi um tutorial no site do Embarcados sobre a plataforma Ellipse Mobile e o Arduino e resolvi testar e fazer. Colocando o Arduino aqui no meu servidor, usando o notebook de servidor, o Arduino, um LED para simular e uma chave táctil. E o meu celular ligado na rede usando o servidor do meu notebook. Aí eu pressiono o LED e apagou o LED. Agora eu vou acender o meu celular. Acendeu, apagar, vou colocar aqui do lado assim que é melhor para ver. Aqui assim. Acende, apaga, apaga. E se eu segurar a chave agora, vai mudar o estado aqui. De 0 vai aparecer 1. Tá vendo? Você quer me filmar aí? Aqui onde é 0 vai aparecer 1. E aí. Legal, só para dizer que funciona. Qualquer lugar do mundo eu posso acessar o Arduino. Apaga. End. Apaga. Legal. Bye. E aí. E aí.